Isso, Fê. Essa perna mantém bem esticada, Fê. Bem esticada. Isso. Que isso, Fê? Tô tentando aí. Tô fazendo o que? Deitando. Ah, tá. Vai tirar pro chão. Tá, tá, tá. Vem comigo. Vai. Isso. Isso, grava. Vai entrando. Vai entrando muito essa mão. Estica bem essa perna. E aí não precisa usar mais a parede. Vai entrando só.